Turma da Mônica, hein? A vice-dona da rua. Magali, tô precisando da sua ajuda. Sabe o que é? Eu vou viajar. Vou ficar fora uma semana. Já sei! Você quer que eu te ajude a arrumar a mala? Não! Quero que você seja a minha vice, a dona da rua no meu lugar. Ué, Mônica, mas pra quê? O que faz uma dona da rua, afinal? Sei lá. Você sabe que eu nunca liguei pra isso. Os meninos é que inventaram essa história e dão maior valor. E é o que me preocupa. Desde que souberam que eu ia viajar, eles vivem assim aos coxichos. Acho que estão planejando aprontar enquanto eu não estiver por aqui. Por isso, quero que você seja a minha vice, para ficar de olho neles. Você topa? Bom, acho que sim. Se é só isso... Ai, obrigada, Magali. Fico mais tranquila. Vou avisar pra todo mundo, só pra cortar o assanhamento deles. Mas, continuo sem saber o que faz uma dona da rua. Então, turma, entendê-la um bem o plano? Vamos aproveitar que a dentuça vai viajar pra lá e pra lá um monte de almaldilhas anti-Mônica. Legal! Quando ela voltar, vai ficar tão desmoralizada que o lainado dela não dula mais um dia. Ha, 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 ha. Com licença, não sei do que vocês estão rindo aí. Mas, se for por causa da minha viagem, tenho algo a comunicar. Já encontrei uma dona da rua substituta, viram? Quem? A Magali. Ha, 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 ha. Ai, ai, a boboquinha da Magali de dona da lua. Isso vai ser mais fácil do que eu pensava. Assim. Ha, 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 ha. Iupi! Liberdade, afinal. Uma semana sem a Mônica. Iupi! Muito bem, turma. Vamos começar a agir. Eu cuido das selcas e mulos. E vocês plepalam as almaldilhas. Falou! Hum, eu tava pensando. Talvez uma dona da rua possa fazer algo, afinal. Nossa rua está precisando de muitas coisas. Olha só o estado dela, tadinha. É isso! Vou colocar mãos à obra. Perto dali. Ha, ha, ha. A Mônica vai ter a maior surpresa quando voltar. Abaixo, abaixinha da Mônica. Dentulsa. Mônica Dentulsa. Olá, Cebolinha. Dá licença, Magali. Preciso pintar mais pra lá. Ah, ha. Talvez você não saiba quem eu sou agora. Vice dona da rua. Tá, tá. Já sei. Agora vai comer uma melancia e vê se não me atlapalha. Você não entendeu, Cebolinha. Pretendo fazer valer o meu reinado provisório. Você? Cacacaca. De que jeito? Bom, pra começar, eu vi esse balde de tinta na sua mão. Em vez de fazer esses rabiscos, seria uma boa ideia se você pintasse os muros da nossa rua. Deixa eu ler outra vez. Ha, 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 ha. Como o platende me obrigar a isso? Vai fazer como sua amiga levantar o braço pra mim? Só que o seu braço é tão floquinho, nem aguenta o coelhinho. Zup, zup. Eu tava pensando em usar o bom senso. Eu sou a substituta da dona da rua. Tem que me respeitar. Se não, se algum dia você for o dono da rua, como tanto quer, não vai poder exigir que te respeitem. Papo fulado. Eu bolei um plano muito bom. E não vou desistir dele por sua causa. Ok, Cebolinha, você me obriga a isso. Se você não pintar a cerca já já, prometo que vou almoçar na sua casa todos os dias. Glup. Assim que eu gosto, Cebolinha, quando terminar a cerca, pode pintar também os muros e os postes. Hum, tudo bem. A Mônica não vai ter a excepção que melece. Mas ainda lestam as almaldilhas. Enquanto isso, bolas. Pra mim sempre sobra o serviço mais pesado. Mas pelo menos é um serviço sujo. Oi, Cascão. Bom te ver com essa pá na mão. Ah é? Por quê? Porque aqui na rua tem muitos buracos que precisam ser tapados. Inclusive este. Tá maluca? Eu acabei de cavalo. É uma armadilha. Azar o seu. Sou a vice-dona da rua e tem que me obedecer. Olha aqui. Você não manda em mim, tá bom? Ah é? Tudo bem. Sua mãe vai gostar de saber o que você anda fazendo. Então é assim que você suja tanto a roupa. Não vai sair de casa por uma semana, ouviu? Mas mãe... Espere, Magali. E depois que acabar aí, me avise. Estou pensando em plantar uns canteirinhos na calçada. Jeremias, quer tirar essa corda do caminho? Alguém pode tropeçar. Ora, mas essa é a ideia. É pra Mônica cair e... Ops. Não interessa. Vai tirar isso já daí. Não, não vou. Tem que respeitar a vice-dona da rua. Eu respeito o Cebolinha, que logo, logo vai mandar no pedaço. Ah é? Pois dê uma olhada nos seus coleguinhas agora. E depois que você guardar a corda, pode podar as árvores da rua, que tal? Depois... Aham! Agora sim, está bem melhor. Eu estou exausto. Que tal um sorvete, turma? Boa ideia. Agora podemos bolar um novo plano pra delotar a... Aham! Sujando a nossa bela rua, né? Recolham isso já. Lixo é no lixo. Vamos? É que a lata de lixo é tão longe. Não interessa. É, mas nós não temos culpa, se aqui tem poucas latas de lixo. É, tem razão. Precisamos comprar mais latas de lixo. Ué, com que glona? Ai, eu não devia ter perguntado. De hoje em diante, aquele que sujar a rua vai pagar uma multa para as melhorias que precisamos. E tem mais. Vamos nos dividir em turnos pra limpar a rua e mantê-la assim, bonita. Assim, nos próximos dias. E aí, Cebolinha? Já bolou um novo plano contra a Mônica? Não tive tempo. Agora eu preciso levar esse entulho pro lixão, se não a Magalinha chia. Nada de andar de bicicleta na rua. Na calçada. É mais seguro. Vamos fazer mais silêncio na nossa rua? Puxa, a Magali tá a fogo. Tá levando mesmo a sério esse negócio de dona da rua. Ih, tá passando uma coisa pela cabeça, gente. Do jeito que a Magali assumiu, será que ela vai concordar em devolver o comando pra Mônica? É, não tá com cara. Ali perto. O que é, Mônica? Não está contente de voltar pra casa? Não é isso, mãe. É que eu tô pensando no que os meninos devem ter aprontado na minha ausência. Eu pedi pra Magali tomar conta deles. Mas tadinha, eles devem ter feito o gato e sapato dela. Ih, olha só aquele carro. É a Mônica! Quero só ver o que me aguarda. Êêêê, é a Mônica! Calma aí. Se for algum plano, vocês vão levar a Coelhada, hein? Coelhada? Ai, que saudade. Pode me bater. Estão com saudade de Coelhada? Vocês piraram? E a rua? Tá tão diferente. Magali! Ops! Me explica, Magali. O que é que está acontecendo? Blup! É a gola. É a hora da verdade. Será que a Magali vai brigar com a Mônica pela lua? Se brigarem, não sei em quem eu posso estar. Do jeito que a Magali tem sido durona. Ah-ah! Eu explico o que está acontecendo aqui. Estamos todos felizes porque você voltou. Principalmente eu. Esse negócio de ser dona da rua substituta dá a maior canseira. Não nasci pra isso. Ufa! Viva! Viva a Mônica, nossa dona da rua! A Mônica é boa companheira. A Mônica é boa companheira. Gorduxa, baixinha e dentuça. Ninguém pode negar. Ai! 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 Ai, de volta aos bons velhos tempos. E aí, turminha? Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Até mais, pessoal! Tchau!